A velocidade do Flash, Wally Berry, feitos e citações de acordo com as HQs. Barry Allen, posso perceber eventos que duram menos de um ato ao segundo. Posso correr mais rápido do que o tempo. Wally West, aquele que cruzou o infinito. Olha só o quão paradoxal isso daqui é. Porque, primeiro, se o cara é mais rápido do que o tempo, por que ele vai dar uma medida de tempo para algum outro evento que ele faz? Outro ponto. Mais rápido do que o tempo. E a definição de rápido é simplesmente deslocar em grande velocidade. Velocidade, pegou? Na matemática, o que é velocidade? É a grandeza vetorial que mede a rapidez que um objeto se desloca do ponto A ao ponto B. Num determinado espaço de tempo. A imaginação pode ser uma coisa fantástica, mas, às vezes, ela pode ser uma coisa espiralada e sem fim. Então, logicamente, se o corpo cruzou algo do começo ao fim, não é infinito. Sinto-lhe informar. Logicamente falando, né? Com os conceitos que a gente conhece nessa nossa realidade. Agora, se você quer dar uma poeta, fica à vontade. É Shakespeare. É a terceira é a terceira.